Edmilson Santos, a pegada diferente Edmilson Santos, chegando diferente menino Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Edmilson Santos ao vivo Bora menino Você pode até caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu vou fazer Se ela roubar a cena Bora, Pierre Rissan, o menino do celular Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Porque eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no calor da loira Eu lembro da morena Sede Milson Santos Essa é pra matar a saudade Aê menina, galera apaixonada Bora, devando o paredão Essa é pra você, menino Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Me falar pro meu amor Te me deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração está em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim na minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se eu não fui homem pra você Diga se tudo não passou do sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Sede Milson Santos Falando de amor Falando de amor Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Me falar pro meu amor Me falar pro meu amor Me falar pro meu amor Te me deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração está em pedaço Coração está em pedaços Com vontade de te ver Por quê? Por que saiu assim na minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se eu não fui homem pra você Diga se tudo não passou do sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se eu não fui homem pra você Diga se tudo não passou do sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Edmilson Santos É o Fizeiro Diferente Edmilson Santos A Pegada Diferente Essa daqui eu quero mandar pro meu produtor Nil do Invasão Musical Edmilson Santos Mais apaixonado do que nunca Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração Meu coração que se foi Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordar segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Sede mil são santo papai Mais apaixonado do que nunca Vem comigo Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordar segundo Que você Liga meu amor Vai O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir De você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Essa é pra machucar Vou acender Sede mil são santo papai Mais apaixonado do que nunca Mineiro Sede mil são santo papai Olha tá pensando o que Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Tá pensando o que Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez e maltrata Edmilson Santos, a pegada diferente E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu a opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online No meu coração No meu coração Sem querer me ouvir Eu te vendo online e você não responde As minhas mensagens As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Vem me fazer para lhe sofrer Vem me fazer para lhe sofrer Se é pegada de vaqueiro Meu filho Fora vaqueiro Daniel Cede Edmilson Santos, a pegada diferente Bora Pierre, você é o menino do celular É nóis O nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá bombando, não pode parar Fechar na roça é assim Segura na minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Pai, dança assim pra mim Se joga no passinho Pai, vamos juntos Xambega Piseiro vai bombar Vai, dança assim pra mim Se joga no passinho Pai, vamos juntos Xambega Piseiro vai bombar Estrela Brasil Vem pra melhor Olha aqui o nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá bombando, não pode parar Fechar na roça é assim Fechar na roça é assim Segura na minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Pai, dança assim pra mim Se joga no passinho Pai, vamos juntos Xambega Piseiro vai bombar Vai, dança assim pra mim Se joga no passinho Pai, vamos juntos Xambega Piseiro vai bombar Vai, dança assim pra mim Se joga no passinho Pai, vamos juntos Xambega Piseiro vai bombar Xambega Piseiro vai bombar A pegada diferente Meu filho Vai, dança assim pra mim Se joga no passinho Pai, vamos juntos Xambega Piseiro vai bombar Vai, dança assim pra mim Se joga no passinho Pai, vamos juntos Xambega Piseiro vai bombar Tome swing, meu filho Sede Wilson Santos A pegada diferente Eu quero ser um pequeno vovô E viver por amor a vaquejar Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapate e a espora no lugar Pra começar a brincadeira Logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um pequeno vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo Seus braços eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vi Rolando um beijo Seus braços eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vi Eu quero ser um pequeno vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora meu vaqueiro Daniel Vamos derrubar o gol, menino Eu digo assim Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo Seus braços eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vi Rolando um beijo Seus braços eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vi Eu quero ser um pequeno vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora você ter de Maceió O homem que divulga Edmilson Edmilson Santos A pegada diferente Edmilson Santos Já estava com saudade de vocês Meu povo Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero sem teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonita Pedaço da vida De felicidade Me mata logo o desejo Faz esse vaqueiro feliz de verdade Me mata logo de beijo Quando eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Estrela Brasil Para meu amigo Júnior Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero sem teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonita Pedaço da vida De felicidade Me mata logo o desejo Faz esse vaqueiro feliz de verdade Me mata logo de beijo Quando eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Sede mil são santos ao rio Papá Porta pra descer meu fim Mais uma do CD O FIM é de Nilson Santos Pegada de vaqueiro, menino Eu digo assim Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Eu sei que já é tarde Odeia a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembra da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembra da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Eu sei que já é tarde Odeia a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembra da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembra da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco E aí Eduardo, meu filho Pegada de vaqueiro É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra... E a galera aqui na frente comigo! Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você Olha que morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Falando de amor Edmilson Santos Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, eu comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas, baixou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Olha pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, eu comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas, baixou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Cede Milson Santos ao vivo, bota pra descer meu fim Cede Milson Santos ao vivo Cede Milson Santos ao vivo Cede Milson Santos ao vivo Cede Milson Santos ao vivo